Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, um novo guerra. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, se inscreve-se no canal, ativa o sininho, eu posto dois vídeos por dia, pra você não perder nenhum dos vídeos. E, galera, mano, essa guerra é muito da hora, porque o quê? A gente juntou duas addons muito top, galera. A gente juntou a addon Naruto Jedi, mas com a Dragon Ball Cube, galera. Então, cara, são duas addons bem massa, e eu acho que vai ser bem da hora. Primeiro, tem esse negócio de escolher raça, etc. Você escolhe, tá? No começo, você escolhe se você quer o menu da Jedi ou do Dragon Ball. Eu escolhi, então, a do Dragon Club, beleza? Que eu acho que os modos de Dragon Ball é mais forte. E, rapaziada, mano, eu quero agradecer o apoio que vocês vêm dando ao canal. Muita gente torceu por mim no Último Guerra, fiquei bem feliz. E, beleza, eu vou estar escolhendo o quê, galera? Eu vou estar escolhendo o meio sajadinho, mano. Eu acho que o meio sajadinho é o melhor pra estar começando. Então, eu já escolhi aqui o meio sajadinho e vou abrir as minhas Lucky Block. Galera, esse vídeo não vai ter muita edição, beleza? Porque agora é 5 horas da manhã que a gente tá gravando, atrasou. Pode ver que só tem 4 pessoas no Guerra porque atrasou. Então, é 5 horas da manhã e eu tenho que postar esse vídeo em meio-dia. Porque a regra é postar o vídeo em meio-dia. Então, galera, o que vai ter? No máximo é corte, porque como é episódio 1, é 20 minutos só pra farmar. E depois vai ter o PVP. Então, eu vou cortar, beleza? Porque, senão, o total vai ser um vídeo de 40 minutos e eu não quero, beleza? Tá, afiação, safe. Tá, vou estar pegando... Uh, galera, eu tenho muita sorte nas Lucky, velho. Eu tenho muita sorte nas Lucky, rapaziada. É muita sorte que eu tenho, cara. Pensa no cara que nasceu sortudo e foi eu, velho. Vou continuar abrindo aqui que nem um doido, galera. Vou continuar abrindo aqui que nem um doido. Beleza? Vamos ver que eu tenho mais sorte, né? Se eu pegar uma pilhagem, acho que seria bem top se eu pegasse uma pilhagem. Mas acho bem difícil eu ter sorte pra pegar pilhagem. Será? Será? É, galera, é afiação, mano. Pra pegar pilhagem, então, vai ser mais tenso. Tá, vou continuar quebrando aqui, galera. Vamos ver se vem alguma coisa. Até agora tá sem nada, rapaziada. Sem nada. Tá alta espada de madeira, sem nada. Tá, vou ter sorte agora em duas pra vir pilhagem. Uma pra vir pilhagem. Tá, não vem pilhagem. Beleza, mano. Fiquei com esses negócios de raça aqui que eu não quero estar usando. E eu também não vou dropar, não, tá ligado? Vou continuar com esse daqui na minha mão. Que esse daí que o negócio era pra sumir. Não subiu, então tá aqui, galera. Tá aqui, então. Posso até estar usando de farm essas coisas aqui. Eu vou estar guardando lá em cima. O que que eu vou fazer? Não é roubar. Pera aí. É pegar. É diferente. Vou fazer, galera. Como eu sou de Dragon Ball, eu vou matar muito Sai By Man, mano. Vou matar esses bichos aqui. Beleza? Porque eu quero estar mirando hoje, galera. Hoje eu quero estar mirando pra estar fazendo, sabe, o copo. O que é esse daqui? Ah, tá. Hoje eu quero estar mirando, galera, pra estar fazendo, sabe o quê? Pelo menos um Super Saiyajin 2, mano. Eu acho que dá pra fazer um Super Saiyajin 2. Essa dona não é tão difícil. 2, essa dona não é tão difícil. Meu Deus, minha vida! Então, eu morri, tá? Mas já vou guardar aqui no meu banco. Ah, vamos guardar tudo aqui, galera. No branco. No branco mesmo? Ah, não. É melhor saber o que eu vou fazer? Eu vou esconder. Eu vou esconder. Eu acho que vai ser a melhor coisa. Deixa eu pegar aqui o meu modo e ativar de novo. MCA. Beleza. Ativei o Madin sem querer, galera. MCA é a Jin, né? Os meus modos, então não tem problema, não. E eu vou estar colocando, sabe onde, galera? Aqui atrás dessa escada, mano. Atrás da escada, acho que ninguém vai vir aqui. Certeza, ninguém vai vir. Então, eu vou estar colocando, sabe o que, galera? Vamos estar colocando tudo isso. Opa, isso. E vamos estar guardando aqui duas maçãs e assim, galera. Pronto, acho que aqui ninguém vem e eu vou continuar farmando, rapaziada. Vai ser bem easy, então eu estou jogando esse guerra, tá ligado? E eu vou estar mirando já para... Oh, mano. Ah, tá. Muito mais forte, galera. Eu não sei porque eu estava usando então a espada. Muito mais forte. E galera, mano, eu vou estar matando a Bulma, porque a Bulma está dropando um negócio de Android, cara. E o Android é muito forte. Então, é bom estar matando a Bulma safe, velho. E eu vou estar pegando essas coisas de Android, tá? Até que eu estou farmando legal, galera. Eu vou para o final do mapa para ver se eu consigo já estar craftando alguma coisa, mano. Então, eu vou muito para o final do mapa. Opa. Tá, galera. Agora é hora... Ai, tem algumas coisas aqui dropadas, galera. Tipo uma armadura. Uma coisa que eu não tenho armadura, rapaziada. Caraca, quem está ali? Tá, eu não sei quem está ali não, galera. É o Inê. É o Inê. Se dar o PVP on aí é tenso. Mas eu acho que não passou o tempo ainda. Eu vou ficar um pouco longe dele. Vou ficar um pouco longe do Inê. Tá ligado? Eu já estou com um pesadelo. Na última guerra eu já fui amassado. Então, eu vou vir aqui para o canto desse mapa aqui, tá ligado? Não quero ser amassado de novo não pelo Mafuzinho, mano. Caraca, vamos estar pegando aqui. Safe. Ela está fazendo outra crafting table, galera. Nossa, os bichos aqui apanhando. Ela está mandando pau, galera. Beleza. Super Ki. Eu posso estar fazendo aqui quatro Super Ki. Nossa, eu preciso de mais para fazer Super Ki. Safe. É, galera. Não é difícil de farmar, mano. Está muito fácil de farmar. Está muito fácil de farmar, velho. De verdade mesmo, rapaziada. Está muito fácil de farmar. E, galera, os TP eu não estou pegando não, tá, mano? Eu acho que eu não vou estar usando TP agora. Pode ser que eu me arrependa de fazer isso. Mas eu não estou pegando TP não, galera. Eu estou só matando esses bichos mesmo, tá ligado? Eu não sei porque a fome está demorando para passar também. Eu até agora só comi, tipo, um pão. Eu acho que é porque eu morri bastante também. Então, está bem de boa, mano. Sendo bem sincero, está bem de boa farmar, galera. Eu achei que ia ser mais difícil de eu estar farmando, velho. Mas está muito fácil de eu estar farmando aqui, galera. Beleza, galera. Mano, eu morri. Tive que ativar meu modo de novo. Pulei e vim aqui para o final do mapa. Cara, eu não estou ficando muito com os TP. Eu estou jogando os TP fora para não arrumar o negócio no inventário. Mas eu não sei se já dá, galera. Estou jogando tudo fora e ficando só com o necessário. Mas talvez, talvez eu consiga estar fazendo pelo menos o Super Saiyan 1. Vamos ver. Mano, eu acho que vai dar no limite, galera. Vamos ver se vai dar no limite, mano. Cara, no limite, galera. No limite, mano. Nossa, no limite mesmo, rapaziada. Caraca, quase não deu, mano. Quase não deu, galera. Caraca, mano. Nossa, esses bichos aqui parecem que estão fortes, mano. E, galera, mano. Vocês comentam se vocês querem que eu fico rushando mais no de Dragon Ball ou no de Naruto, tá, mano? Vocês comentam aí qual escolha eu vou fazer. Vocês vão decidir aí se vocês querem ver eu rushando no de Dragon Ball ou no de Naruto. Porque eu vou estar mostrando aqui para vocês, galera. Deixa eu estar mostrando aqui. Tem tudo, ó. Dragon Ball e Naruto, ó. Como vocês podem estar vendo, tem vários modos de Naruto também. Que pode estar sendo fácil de farmar. Então vocês comentam, tá? Porque, né, estamos usando a Naruto Jedi Cristal e a Dragon Cube. Então, tipo, mano, dá para escolher em qual vocês querem que eu farm, tá ligado, rapaziada? O ruim é que eu não tenho armadura, mano. Aqui está gastando toda a minha bota, velho. Queria ver se eu achasse minério aqui, tipo, fora, tá ligado? Puta, mano. Mas esse bicho de Dragon Ball é bem... O Top Line está de armadura, mano. Ele pode ser uma boa coisa para eu matar quando ativar o PVP, tá ligado? Top Line pode ser uma boa opção de eu estar matando quando ativar o PVP, rapaziada. Caraca, mano, que safe, rapaziada, que safe, mano. É, rapaziada, de Aron de Dragon Ball já fiz a limpa para lá. Agora eu vou ver se eu faço a limpa aqui, tá ligado? Para ver, mano, se eu consigo estar fazendo o Super Saiyajin 2, galera. Se eu conseguir estar fazendo o Super Saiyajin 2, vai ser muito GG, galera, mano. Vai ser muito GG, velho. Nossa, vai ser GG demais se eu estiver conseguindo fazer o Super Saiyajin 2, mano. Também esqueci minha crafting table lá atrás, velho. Eu tinha usado a minha crafting table, rapaziada, para fazer uns chakras, mano. Tipo, tá ligado? Para ver se eu ia conseguir. Mas eu não sei se vai dar para estar fazendo o Super Saiyajin 2, não, galera. Eu acho difícil, mano. De verdade mesmo, eu acho muito difícil. Ah, aqui tem um limite. Eu não posso sair para fora, né, galera? Caraca, eu não posso sair para fora, então. Que difícil, galera. Tá, vamos estar pegando aqui mais coisa. Vou ter que fazer outra crafting table, mano. Olha o problema, galera. Olha o problema, velho. Caraca, vamos ver aqui. Aqui. É, não vai dar muita coisa. 4. Não, vai faltar. Tá faltando, galera. Tá faltando para eu estar fazendo o Super Saiyajin 2, mano. Caraca, velho. O meu medo é dar PVP on, tá ligado? O meu medo é dar muito PVP on. Porque já passou mais do que... Mano, já passou mais do que 13 minutos, tá ligado? É PVP on. Foi o que eu falei. Galera, eu estou aqui no cantinho do mapa. Porque talvez, mano. Talvez eu consiga estar fazendo o Super Saiyajin 2, mano. Eu não sei. Ah, o 1 já morreu. Top Line. O que eu queria. Caraca, o Top Line morreu. Tá, vamos estar tirando aqui. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar. Super Saiyajin Ultra. Hum... Calma aí. Saiyajin 2. Precisa do Ultra. Nossa. M. Precisa do Ultra. Caraca, galera. Então tá. Vamos fazer o Ultra. Ui. Tá, consegui. Ninguém veio. Tá, eu não sei se o Ultra é mais... É forte. Tão forte, galera. Ah, ele é lento. Nossa. Ele é lento, galera. Que merda, mano. Saiyajin lento, rapaziada. Qual é a regen dele? Ele nem tem regen, mano. Nossa. Que bosta, rapaziada. E eu não consigo nem passar nas folhas, mano. Nossa. Que merda, galera. Que merda, mano. Mas espero que ele seja forte, pelo menos. Ele é lentaço, mano. É, forte ele deve ser, rapaziada. É, forte ele é, galera. Mas ele é lentaço, mano. Caraca, mano. Ele é lentão, velho. Nossa. Que azar, rapaziada. Que azar, mano. Nossa. Aqui no meio tinha muito mob ainda, galera. Tinha muito mob aqui no meio. Deixa eu tá comendo isso daqui só pra ficar com absorção. Pronto. Tô de absorção. Regeneração 2. Safe. Tá, rapaziada, mano. Tá. Espero que a galera não tenha com modo tão forte, né, mano. Caraca, velho. Deixa eu ver. Mano. Tem poucas pessoas no mapa. Vai ser difícil encontrar, então. Mas meu medo é levar um surprise, hein, mano. Meu medo é o Inei tá com modo muito forte. Ele vai levar um surprise, mano. A top line tava por aqui. Então provavelmente o Inei vai tá por aqui. Cara, e eu sou muito grande, velho. Então, tipo, mano. É impossível não me ver, galera. É impossível não me ver. Cara. Eu sou muito grande, velho. Quem tá ali? Eu drunk, velho. Nossa, será que é a pilhagem que o drunk tem? Tá de sharingan, mano. Vamos lá. Matei o drunk. Tá de sharingan. Nossa, tinha maçã. Deixa eu ver a espada. Enfiação. 13 de dano. Vou usar a espada, galera. Acho que a espada é mais rápida, mano. Bom, matei o drunk. Safe. Vou tá comendo isso daqui só pra ficar com a absorção, já que ele me deu uma a mais. Pronto. Ih, ah, ele droppou os menus de Naruto, né, galera? É bom tá pegando os menus de Naruto. Ele também droppou uma armadura, né, rapaziada? Então é bom tá usando essa armadura. Tá aí os menus de Naruto, tá safe. Quem tá vindo ali? O Inei. O Inei. Nossa, ó o bug que o Inei já tá vindo. Beleza. Ele vai esperar o efeito da minha capa passar, né? Óbvio que vai. Mas tá bom. A absorção já tá safe. É, eu sou muito lento. Tá, só que ele não vai contar que eu tenho outra capa. Ele é bem mais rápido do que eu. Ele é muito mais rápido do que eu. Eu não deveria ter comido. Vai, vai. Ele tá achando que eu vou virar nele, mano. Putz, aquele bagulho que ele tá deve dar muito dano. Caraca, logo o bagulho do Tencent Gun, né? É. É o bagulho do Tencent Gun. Vamos ver. Dá um dano. Com a maçã. Beleza. Comi essa maçã. Tá. Ele tá com o bagulho do Tencent Gun. Dá muito dano. Dá muito dano. Tá. Eu não sei se eu tô dando dano nele. Tá. Ele foi ligeiro, mano. Eu ia ruxar no Tencent Gun, galera. Eu ia ruxar no Tencent Gun. Ele é bem mais rápido do que eu. Tá ligado? Ele é bem mais forte do que eu, acho. Beleza. Ele quebrou meu bagulho ali. Tá. Vamos lá, Ine. Ah, não dá. Nossa. Bem mais forte. Caraca, mano. Eu não esperava que o Tencent Gun ia ser tão mais forte assim. Nossa. Ó o top line ali. Eu não vou pegar minhas maçãs agora. Tá. Eu vou de saadinha. Nossa. Vamos lá apertar. Ficou com quantos de vida. Só por perguntar mesmo, tá ligado? O modo dele é bem mais forte, mano. Foi bem mais esperto em ter feito o Tencent Gun. Acho que eu rusei no modo errado. Nossa, mano. Acho que eu rusei muito no modo errado. Eu dei um modo bonzão pra ele. Bom, rapaziada. Como tem pouca pessoa, eu vou continuar farmando aqui, tá ligado? Eu acho que ninguém vai me atrapalhar a farmar, não. Então, o meu vídeo já tá dando aqui, gravando quase 30 minutos, tá ligado? Eu vou continuar farmando, velho. Até mandar o ponto eu vou continuar farmando, mano. Que isso, velho. Caraca, velho. Eu não sei quanto de vida ele tinha, não, rapaziada. Eu não faço ideia, velho. Nossa, mano. Ele foi bem demais agora na escolha dele, rapaziada. Foi bem demais na escolha dele. É, galera. Eu vou continuar farmando aqui, tá ligado? E vou ver o máximo que eu consigo pegar. Porque, mano, na humilda, mano. Essa guerra só tá começando. E como não tem muita gente aqui, eu acho que ninguém vai encher o meu saco. De eu farmar. Então, tá bem safe, galera. Bom, galera. Como no último guerra, muitas pessoas me acusaram de roubo. Falando que eu não tava realmente farmando. Eu vou tá deixando aqui umas partes aceleradas de eu farmando, beleza? Eu fiz um Sharingan que é muito fácil fazer na Nauta Jedi. E esses pão que eu tava, eu ganhei, eu acho que uns 16, 17 pão. Quem me deu foi o Drunk. Então, eu peguei os pão, peguei o Sharingan e saí farmando muito. Eu vou tá deixando o vídeo acelerado aqui pra vocês verem eu farmando. Só pra não falar que tem roubo. E fica até o final, porque vocês vão ver eu fazendo um modo muito forte. Ah, rapaziada. Dá pra ir pro reto, eu acho que eu vou parar de farmar. Eu só tô com um pão só, tá ligado? Não tem mais muita coisa pra eu tá fazendo. Se eu conseguir tá fazendo esse Tencent Gun... Aí vai ser, vai ser very nice, tá ligado? Tencent... Aí, fiz. Boa, galera. Consegui tá fazendo Tencent Gun, mas eu acho que eu não vou farmar mais não, tá ligado, galera? Porque eu já só tô com um pão só... Oh, não sabia. Caraca, 25 de damage, mano. Entendi. Nossa, agora vai ser muito mais fácil pra eu tá farmando, galera. Bom, eu acho que eu vou farmar só até esse meu pão acabar, tá ligado, galera? Eu vou ficar agora matando os bichos de Dragon Ball e Hashirama, tá ligado, galera? Eu vou matar bicho de Dragon Ball e Hashirama. E eu acho que eu já vou tá encerrando o vídeo por aqui mesmo, tá ligado, galera? Porque, mano, só tem um pão só, então não vai ter muita coisa pra eu tá fazendo. É, pra quem aí fica falando que eu roubo farmando, vocês viram que eu deixei aí o vídeo aí passando de eu farmando. Então, acho que agora, creio eu, não vai ter mais ninguém falando que eu tô roubando, galera. Eu acho que foi pra acabar aí vocês falar que eu tô roubando, safe. E não tem mais como falar que eu tô roubando, galera. Sendo que dessa vez eu deixei um vídeo aí mostrando eu farmando. Então, não tem como falar que eu tô roubando, galera. Tá bem, tá bem nítido aí agora, tá ligado, rapaziada? Mas, bom, meu pão já tá acabando. Então, se vocês gostaram aí, galera, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Eu tô passando dois vídeos por dia. Hoje vai ter uma live 4 horas da tarde, galera. Então, não perca essa live, beleza? E é isso aí, rapaziada. Tamo junto aí. Um forte abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. E aí E aí Tchau, tchau.